Seja muito bem-vindo, meu amigo, parceiro, empreendedor do minhacasafinanciada.com Aqui nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre o nosso segundo semestre, aquilo que vem chegando de novo, aquilo que você já começou a ter acesso dentro do Harvey e o que você pode estar já esperando, já se antecipando em relação às novidades que o Minha Casa Financiada sempre traz. Primeira coisa aí muito importante, estamos aí para inaugurar o MCF Shopping. A gente já tem diversos salaries e dia 4 de agosto a gente já começa em São Paulo. A gente já tem estrutura para estar em todo o Brasil, mas a gente vai fazer isso de maneira organizada. O próximo estado já é o Rio de Janeiro, a gente já tem os vendedores lá, inclusive se você atua com materiais de construção, inclusive se você tem aí algum tipo de fornecimento ou conhece pessoas, já procura Nielson, ele é o diretor de relacionamento do minhacasafinanciada.com Ele está aqui para te ajudar, ele está aqui para receber essas pessoas e fazer com que todo mundo possa estar juntos comprando materiais mais baratos. Essa foi uma ideia super maneira que o Nielson trouxe aí com o Vinícius. O MCF Shopping, se você ainda não entrou, o link está aqui abaixo, está incrível. Lá você consegue estar cotando os insumos da sua obra em diversos fornecedores diferentes, comprando tudo em um único local, recebendo cashback. E outro ponto importante, a gente já resolveu a cadeia logística, a gente pega isso tudo e deixa na sua obra. Inclusive, se seu cliente quiser comprar o material, você consegue gerar o link para ele, ele vai pagar e você vai receber o cashback. Então é um marketplace único e exclusivo dos parceiros do minhacasafinanciada.com. Velho, está sensacional e vale muito a pena você conversar, trocar um pouco de experiência com o Nielson também, você já deve conhecer ele. Segundo ponto aí muito bacana, está chegando o Harvey 4.0. Bicho, está uma loucura. Eu vi recentemente aí o sistema com o Vinícius, já está chegando com o sistema integrado de gestão de obra. O MCF Shopping vai estar ali dentro do Harvey também e tem outras aplicações que ele está trazendo. Por exemplo, cada um de vocês vai estar recebendo um site. Antes no Harvey 3.0 você só tinha uma landing page e dentro dessa landing page você mandava um link para o cliente para gerar a OS. Mas agora tem um site e esse site vai fazer com que você possa subir seu portfólio de maneira super bem apresentável e está ali encaminhando para o seu cliente. O Harvey 4.0 vai ter uma rede social dentro dele para os construtores poderem se relacionar, conversar e também falar uns com os outros. Então tem muita coisa bacana chegando no Harvey 4.0. O negócio decolou e eu tenho certeza que você vai ficar aí louco com ele. Vou também colocar o link aqui abaixo do Harvey 4.0, as novidades, tudo que vem chegando. Está muito incrível. Pessoal, um terceiro ponto aí super bacana aqui do Minha Casa Financiada que eu preciso estar compartilhando com vocês é o nosso grupo Construtores em Missão. Toda segunda-feira, 5h30 da manhã, a gente conversa, a gente fala um pouco sobre o propósito que Deus tem para o nosso trabalho, como é que a gente pode estar servindo ali a nossa comunidade e como a gente pode em conjunto estar crescendo. Então se você ainda não participa, já fica também o link aqui abaixo, participe. Está super bacana, está gerando uma comunidade muito legal lá. Um quarto aviso, algo que vem chegando aqui e que vem motivando cada vez mais aqui no Minha Casa Financiada é o MCF Growth. O Grimaldo e a Lara estão tomando conta disso e está sinceramente incrível. Edição, coloca as fotos aqui dos nossos construtores. A gente começou fazendo esse produto de maneira experimental, a gente começou ali com o Inloco, resolvendo pontualmente a demanda do construtor, fazendo imagem, fazendo vídeo. Mas a gente começou a observar que na verdade, para poder te ajudar, a gente precisava fazer tudo. Então a ideia do Growth é o seguinte, a gente pega você, deleta tudo aquilo feio que você tem, refaz a unidade visual. E o que acontece? Além de fazer suas fotos, além de fazer seus vídeos, a gente toma conta das suas postagens, a gente toma conta da sua empresa, a gente atende os seus clientes, a gente marca as suas reuniões. E cada vez mais o Minha Casa Financiada vem se transformando também numa agência de marketing para resolver a sua demanda principal ali, que é captação, posicionamento. A gente sabe o quanto isso é importante. Na verdade, ter um posicionamento digital, poder agregar valor para o cliente logo no primeiro encontro, logo no primeiro olhar. Então a gente também criou esse produto, vem tendo muito resultado. Eu vou até deixar aqui alguns depoimentos para vocês, eu já convido a você. Vem participar com a gente também do MCF Growth. Bem, meu nome é Luiz, talvez algumas pessoas aqui já me conheçam por ter já uma relação com a Minha Casa Financiada. E tinha uma atuação na área de engenharia totalmente diferente da construção civil. Já tinha trabalhado anteriormente com construção, hoje a gente está trabalhando, iniciando a nossa Construtec e desde quando idealizamos o início dessas atividades com construções em condomínios de alto padrão, a gente tinha pensado em contratar empresas de marketing que pudesse nos auxiliar. Quando tivemos contato com a possibilidade de fazer o MCF Growth, a gente percebeu que estaríamos em contato com quem de fato vive isso todos os dias. E esse foi um diferencial absurdo. Tivemos um preço mais justo, tivemos a certeza de que estávamos sendo assessorados por quem realmente vive isso intensamente, não só viver no sentido de estar fazendo campanhas de marketing, mas que também constroem, que também passam pelas vivências que a gente precisa passar. Então, ficamos aqui em Recife durante três dias, toda a equipe consegue focar exclusivamente na sua empresa, no caso, nós trouxemos os sócios e toda a equipe que iria ficar à frente desse projeto e conseguimos externar todas as nossas dificuldades iniciais e eu acho que o grande diferencial do Growth é justamente esse, é saber que a gente vai ser ouvido na essência do nosso problema e que teríamos ali uma solução. Além disso, tivemos a oportunidade de ter todo um acompanhamento na parte gráfica, vamos dizer assim, na produção de vídeos, fotos, visitar obras, enfim, uma vivência completa, onde os sócios acabam de fato tendo a oportunidade de passar dois, três dias vivendo exclusivamente, pensando em todas as possibilidades da sua empresa e eu indico fortemente que se você está na mesma situação em que a gente se encontra, você faça também o Growth que com certeza você vai sair daqui bem satisfeito assim como a gente está saindo. Então é isso, pessoal, são algumas novidades aí do Minha Casa Financiada. Ah, lembrei, quinta e última, estamos começando também o financiamento de imóvel novo, imóvel novo e imóvel usado com taxas atreladas à TR e o melhor de tudo, utilizando renda informal. Então, para você que está aí construindo casas para vender e aí você tem aquela dificuldade, pô, eu quero vender meu imóvel agora pronto, financiado pela Caixa, sendo que a Caixa tem aquela burocracia, só renda formal, aquela coisa toda, a gente conseguiu trazer uma linha de crédito de imóvel novo e usado com TR para renda informal e formal. Putz, blow your mind, boom! Mais uma forma de você estar ganhando dinheiro aqui com a gente e mais uma forma de resolver o seu gargalo que é vender os imóveis. Às vezes você pode até pegar o crédito com a gente para fazer a construção com a Caixa, mas o cara que vai comprar o imóvel pronto, a renda que ele tem, informal, mas informal, permite com que ele tenha mais dinheiro para comprar aquela casa que foi a sua construção. Então, mais um produto chegando e a gente não para por aqui. Beleza? É isso. Já se inscreve aqui no nosso YouTube. Outra coisa bacana, sexto ponto. Não para de chegar a coisa, velho. É o nosso podcast. A gente voltou com a produção máxima do podcast do MinhaCasaFinanciada.com. Vou deixar o link aqui também no Spotify. Já seguem, se inscreve, escuta. Segundas, quartas e sextas a gente está lançando episódio lá de conteúdo que é muito importante para a sua construção, para o seu caminhar aqui com a gente. Forte abraço e agora sim acabou o vídeo. Valeu!